E aí, galerinha, hoje a temática tá bem legal, tá? O conteúdo bem interessante e vamos falar um pouco de queimaduras, tá? Sobre as zonas de destruições tessiduais aqui, principalmente na queimadura de terceiro grau, tá? Então o que eu vou falar pra vocês está tudo no PHTLS da oitava edição, que é a bíblia nossa aí do socorrista, certo? Olha só, quando o paciente, a vítima, tem lá a sua queimadura, ela vai ter uma lesão tessidual bastante grande, né? E lá nessa lesão eu vou ter tecidos necróticos. E nesse tecido necrótico, nessa zona, ela vai ser chamada zona de coagulação, tá? Porque há uma destruição total daquelas células. Logo abaixo, nas regiões adjacentes das células que foram atingidas aqui da zona de coagulação, o que vai acontecer? Uma diminuição de fluxo sanguíneo. Quando ocorre uma diminuição desse fluxo sanguíneo, vai ocorrer o que? Diminuição de oxigênio, diminuição de nutrientes. Na ausência desses nutrientes e de oxigênio, as células tendem a enfraquecer e as células tendem a necrosar. Se o socorrista, né, não entra com uma intervenção imediata a essa vítima, o que que acontece? A zona de êxtase, ela passa a ser zona de coagulação. Porque quanto mais tempo essa zona de êxtase fica, sem um fluxo sanguíneo, né, Há tendência de piorar, né, aí as células. Então, ela vai para um processo necrótico, certo? Outra coisa interessante, gigante, é gelo, né? Há desespero ali e aquela região de êxtase estar queimando. Então, a pessoa tentando ajudar, ela coloca gelo ali para tentar resfriar e aliviar a dor. Ó, aliviar a dor até que ele vai conseguir. Porém, né, posteriormente, vai ter destruição tessidual. Porque o gelo, a ação dele é vasoconstrição, né? E aí, já que está tendo diminuição de fluxo sanguíneo, com a aplicação do gelo, vai ocorrer muito mais, então, diminuição aí desse fluxo sanguíneo. Piorando aí as células e levando, posteriormente, a um processo necrótico, beleza? Agora, olha só, zona de hiperemia. O que que vem a ser a zona de hiperemia? É uma zona mais afastada da zona de coagulação e da zona de êxtase, certo? O que que acontece ali? Vai ter um aumento de fluxo sanguíneo, certo? Na região ali da zona de hiperemia. Por quê? Porque ali ocorreu uma resposta inflamatória por causa das lesões da queimadura, certo? Então, aqui, pessoal, eu passei para vocês sobre as destruições tessiduais relacionadas às zonas de coagulação, êxtase e à zona de hiperemia, ok? Isso tudo, quem traz para a gente é o PHTLS, oitava edição. Ok, pessoal? Então, aproveita esse vídeo, certo? Compartilha esse vídeo, que vai ser bastante interessante aí para os gigantes da enfermagem, gigantes da radiologia e em geral, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo!